A visita ad limina apostolorum é um momento de graça, é uma feliz oportunidade da Conferência Episcopal Portuguesa se encontrar com o Papa Francisco, de partilhar a comunhão com o Ministério Petrino e com os seus colaboradores na visita, na troca de ideias com os dicastérios da Cúria Romana e também um momento da celebração da fé. É uma verdadeira peregrinação nas quatro basílicas de São Paulo fora dos Muros, Santa Maria Maior, São João de Latrão, São Pedro e ainda à Igreja de Santo António dos Portugueses. Também este tempo nos permite aumentar a coligialidade e a fraternidade entre nós, preparar o V Congresso Eucarístico Nacional e juntos continuarmos este caminho de Páscoa com o grande sonho de levar Jesus a todos e todos a Jesus. O Dom Delfim e eu temos muito presente na nossa oração a todos e a cada um de vós, ao Presbitério e a todo o povo santo de Deus. Rezai por nós e conosco. Nós continuamos a rezar por vós. Um grande abraço. Um grande abraço.